Gente, chocada, a Julia pede pêssego, ai que delícia, não vai durar, deixa a perna sozinha, aí é muito alto Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu tô assim, né, linda e maravilhosa com essa máscara Porque nós estamos num lugar super legal que eu vou mostrar pra vocês, então já deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais O Julio ainda é um homem mascarado, já vou pôr a máscara, eu só tirei pra falar melhor com vocês, tá gente, ó, pôr a máscara e vou filmar pra vocês aqui onde que a gente tá Vem aqui Laurinha, pra gente contar onde a gente tá, corre Helena, fala oi pro pessoal, vocês estão de máscara, fala oi, vamos contar onde a gente tá? Aonde que a gente tá? A gente tá na casa nova, gente, a gente vai mostrar pra vocês como que é aqui o condomínio, que a gente não mostrou ainda Vamos começar lá por casa, Julio? Tipo, saindo lá de casa e vindo aqui? Vamos lá e depois a gente volta, vem Vem, a gente já volta Tá bom, deixa eu lá ir aqui, no trepa-trepa, essa é a gangorra Vai lá, mostra, elas aprenderam a brincar de gangorra pela primeira vez, gente, olha isso Sozinhas, ó Olha lá, ah, que orgulho Olha lá, Cardi, orgulhoso Pode passar no seu teu, mas pode machucar, hein Quem já fez isso? Só esqueci, eu vendi Você já fez isso? Já, sim, já Já deu com a cara ali, assim, no negócio? Só com a cara Deu um spinote bravo aí Vamos lá mostrar, vamos começar a mostrar aqui, como é que é a história Quando era novo, a brincadeira da gangorra era que quem derrubava o outro, quem machucava, o homem brincando, era tristeza, gente Mentira? Era? Não era, assim, tipo, brincando, saudável Não, não saía, pulava do negócio, pulava do negócio, pulava despencado, assim, não Gente, então, nós vamos lá em casa, e aí eu vou mostrar pra vocês como é que é a área aqui, tá? A, a, o espaço, né, a pracinha, na verdade, que tem, né? É, a área pra criança, a área de lazer Nós vamos mostrar como é que é, mais ou menos, o condomínio pra vocês Área Kids É, gente, olha só, aqui é a nossa casa, olha o estado, tá? Escuta, escuta Som, ótimo som para os nossos ouvidos Mas, ó, a gente já vai sair do sol Deixa eu falar aqui, quem tá acompanhando aí o Diário de Obra, lá no meu canal, tá vendo como é que tá Então não percam, porque tem muita coisa Vai ter? Então não percam, vamos lá, vamos mostrar então o que que tem aqui na frente Então mostra, olha aqui, ó, olha Ó, aonde que a gente, aonde que dá de frente pra nossa casa Ó, olha aqui onde que é, gente Aqui é a parte de recreação, de lazer do condomínio E vamos mostrar, vamos mostrar? Vem Ó, aqui tem uma quadra, tá uma ventaninha Que isso, gente? Que vento é esse? Que vento é esse? Ó, quando eu mintei a rua pra lá assim Ó, vocês vão cair aí no barranco, hein, ó Ó, Helena, ó, Helena, rolando no barranco, eu falei Ó lá Vem Não quer a mão, Júlio Rolou no barranco e não quer a mão Ó, aí aqui, ó Nossa, Laura, aí é perigoso Aí aqui, igual eu mostrei, tem essa quadrinha aqui Ah, eu achei que era alto aqui, não é não, né, Júlio? Tem essa quadra E aqui, nossa senhora Tem uma, é, patins, bicicleta, aqui, ó Aí aqui, ó Nossa, gente, deve tá um barulhão, né, do vento, né? Deve tá Olá Olá Olá, moças Tão fazendo um cooper Aqui, assim, é um salão de festas Entra lá dentro Só que como tem agora a pandemia Não pode entrar Daí tão fazendo uns banheiros aqui, ó Nossa, já terminaram os banheiros, Júlio? Olha lá, já tá até pintado Tá até com câmera já, ó Meu Deus, gente Tô chocado esses banheiros aqui Quando a gente mudou, não era, não tinha Vamos mostrar aqui Ó Ó Opa Aí tem esse parquinho aqui, ó É, super fofo, assim O quê? De que que é essa aqui? Pitanga Pitanga? Meu Deus Essa é pitanga Essa é pitanga também Será que todas são pitanga? Olha lá, ó Aí tem um giragira aqui, ó Giragira É, gangorra, balanço Tem um trepa-trepa E aqui tinha um brinquedão Que a gente sabia que tinha um brinquedão grande Mas tiraram, não sei porquê Olha aqui, Júlio Ali, ó O que que é aquilo ali? Gente É pêssego? O quê? É pêssego? Não acredito Gente, chocada Júlio É pé de pêssego Gente, sério Eu não tô acreditando nisso Você gosta de pêssego? Depois eu vou pegar um Será que é pêssego mesmo, Júlio? Olha aqui Olha isso É mesmo É pêssego? Não, esse não é pêssego Esse é o quê? Esse é Pé de quê? Maçã Mas maçã É maçã É de maçã? Gente Claro, é uma maçinheira Mas eu nunca fiz não assim, não, mãe É, mas Você morou no prédio? Quanto tempo? Olha aqui Gente, olha Olha Ai, que delícia Não vai durar essas brinquedas Gente, sério Mas eu acho que o pessoal não gosta de pêssego aqui, né? Já vou encher a cestinha Essa tá Esse tá, né? Não tá dura Será? É Meu Deus Tá, vai Tem pêssego, pitanga, macieira, maçã Já que você é que os péssegos estão na suta O que é que você quer então? O que é? Esse aqui? Olha ali a pesaria Esse aqui? É O que é que é isso aqui? Pé de quê? Eu não sei É umas bolinhas, gente Isso aqui, isso aqui é butchá Não é não? Não tem nada Bolinha de gude Não sei o que é isso O que? Uma caixa de areia gigantesca A gente tem que trazer baldinho de areia pra brincar aqui Tá brincando bem na areia, né? Aham Vai, Laura A Laura quer mostrar as habilidades dela no trepa-trepa Gente, amei, Júlio, sério E você, Helena? Olha, tô Ixi, Helena, cuidado Vai Você consegue virar ao contrário, Laura? Não Ao contrário Não, vamos reta a bola, mamãe Prender a perna Tcharam Muito bem Vamos reta a bola, filho Pendura Deixa eu ver Deixa a perna so... Aí é muito alto Meu Deus Aí é muito alto, Laura Corsa Isso Ah, olha o que tem aqui, ó Vem cá Vem cá Tá indo Aqui Você vai subir até lá em cima, Laura Pra descer Olha, Júlio Posso? Ah, então desce Vai Desce e vem ver o que tem aqui Desce Vem cá pra você ver Olha aqui É o que, Helena? É o que, Helena? É o que? É o que? É o que Quem gosta, Helena? Quem que vai gostar dessa mesa aqui? A vovó A vovó e a Laura pra fazer o que? Jogar joguinho Jogar joguinho Olha só o que que tem aqui também A gente tem vários banquinhos assim, ó Aí tem também Que eu vi que tinha Existia aqui nesse caminho Onde tem essas borboletinhas Ali em cima tinha uma casinha de boneca antigamente Ah, tinha? Aham Tinha uma casinha de boneca ali Tem que renovar Vai ter que renovar Porque agora aqui Aham E que pé é esse? Pitanga Aqui pitanga Ali é o da bolinha Que eu não sei o nome Ah, tá Desculpa Vai Esse é o palco da Helena Vamos fazer umas apresentações aqui Vai Um Dois Um, dois, três Já A baleia A baleia É a vida Da tereia Olha o que ela faz Olha o que ela faz Chibunchua Chibunchua Muito bem Viu, gente? Olha só É legal pra você brincar Pra sentar no banquinho aí Ficar conversando O que você acha? Vamos lá em casa Buscar um negócio Pra elas? Vamos lá Você quer? Você quer? Olha, antes Mostra as gangorras Já foram as gangorras? Já mostra Já foram As gangorras no balanço No balanço Vai no balanço Então Gente, olha Isso aqui Veja bem Não é daqueles brinquedos Super modernos Mas é brinquedo Que toda criança ama, gente Que criança não ama Trepa, trepa Gira, gira Balanço e gangorra E areia E areia Olha lá Que maravilha É muito calmo e tranquilo aqui É E eu amei que tem um pé de pêssego Porque um pêssego Meu Deus, gente Não, meu Deus, Laura O que é isso aqui? Deve ser outro pé de fruta também Será? Ou não? Só olhar no chão Não é pé de fruta Eu acho Tem um jabu Uma jabuticabeira lá, gente A gente acha que é Não sabemos se é Não, eu tenho certeza Que é jabuticabeira Eu conheço Porque eu subi muito em jabuticabeira Gente, na minha infância É das bolinhas Que a gente não sabe o que é Gente, se vocês souberem Deixa aí nos comentários, por favor O que é essa bolinha aqui? Deixa eu pegar aqui Para mostrar para vocês Essa aqui Dá vontade de comer Porque ela é molinha Assim, ó Olha Não, vai estourar na minha cara Aham, cheirando É cheirosa? Sei lá, é cheirosinha Tem jeito de ser comida isso aí O que é que tem aqui? Uma fonte, parece, não é? Eu já sorriso de cada dia Que bonitinho Ah, não é Ah, isso aqui é Hortelã É hortelã É, eu pensei que era uma fonte Tem um cadeado? Tem um cadeado? Acho que sim É para não ficar usando Olha, o que é isso aqui? É tipo um alarme? É uma luz Ah, não, é uma luz É verdade E tem o que também aqui, Júlio? Perder longo? Já me deram as duas Essa pecada dele E agora, o que a gente vai fazer? Buscar bicicleta para andar Bicicleta? Gente, então O condomínio é isso Assim, ó Aí tem uma rua para cá E uma rua para lá E acabou, gente Olha lá Ó, vai no cantinho da rua Gente, tipo, a localização da nossa casa é muito boa aqui Sabe? Porque está aqui no parquinho e tal A gente vem pelo caminho mais longo, né? Mas se não, ali assim já é o parquinho, ó E aqui é a nossa casa Vamos achar a bicicleta de vocês Vamos? Ó a situação, gente Achamos uma bicicleta Ai, meu Deus Segura as lâmpadas Tem uma bicicleta Ah, tem um patinete ali, Laurinha Com licença, licença É o de duas rodas, Laura Olha como é que está aqui Ó, spoilers, hein? Da show da Luna? Mas você vai na bicicleta Nossa, olha o parquinho de vocês Como é que está Tem mais um depósito Achou? Nossa, gente Olha, pensa na situação que está Ó, o que nós achamos Não era bem o que a gente queria Mas vai aqui Helena Olha o que a gente achou Que é esse? Que é esse? Sim Olha aqui, Laura Se você quiser de bicicleta Ela vai com esse Quer de bicicleta? Esse é muito fácil de sair Mas leva também Tá bom, tá bom Vamos Isso Muito bem, Helena Júlio Andando de bicicleta Dentro da casa Vai Aí, pronto Viu, papai? Achou o seu unicórnio Quer dizer, a mamãe achou, né? Sim Na hora que eu peguei Estava olhando assim Aí eu vi só as rodinhas Para cima, né, Júlio? Ah, peraí Tem uma roda aqui, ó Quem seguir? Aí eu olhei O unicórnio, ó Vamos lá, vem Está sem chifre, quebrou Sem chifre ele não canta mais É, mas ele está meio mal Ela errou Tá Molhou, gente Devagar Olha E é pior, Helena Assim você vai chegar amanhã Ai, Jesus Dez anos de idade Pronto Júlio Júlio Você cai igual menino Laura Laura, aí é uma descida Cuidado É muito rápido Ali faz um baixado assim Olha lá, Helena Você vai dar força na Helena, né, Laura? Olha só Brincaram um monte E agora está Olha aqui Gente, olha a cara dessa cachorra Júlio Eu não estou acreditando Que ela está dormindo Júlio Está bem Dormindo Dormindo real Ela estava com saudade da gente Tadinha, Júlio Eu acho que eu falo disso, tá, Júlio? É Eu acho que ficou fora, gente Logo, logo você vai lá brincar Lá no parquinho também, né? Já pensou ela correndo lá? Minitinho Soninho, gente De verdade Então, pessoal É isso O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De conhecer A pessoa vai dormir de verdade Já está dormindo, né? Não acredito Não acredito Espero que vocês tenham gostado Lá do condomínio A gente gostou muito de lá Desde o começo, né? Na verdade, né? E estamos muito felizes E animados para mudar logo, logo E a Jane vai conhecer lá, né, DJ? Você vai conhecer lá daqui a uns dias? Diz que eu vou Mas é que agora eu estou com sono Me deixa dormir Então é isso, pessoal Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau Não esquece de deixar muito like Se inscrever no canal Olha lá, está dormindo Se inscrever no canal E seguir a gente Nas nossas redes sociais Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau Boa noite Boa noite Boa noite, gente Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.